O corpo do cineasta Fábio Barreto será velado amanhã, a partir das 10 horas da manhã, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. O cineasta morreu ontem, aos 62 anos. Ele estava em coma desde 2009, quando sofreu um acidente de carro em Botafogo, na zona sul da cidade. Filho do produtor Luiz Carlos Barreto, o cineasta dirigiu 13 longas metragens, entre os quais o Quatrilho, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1995. O último trabalho foi Lula, o Filho do Brasil. Fábio Barreto deixa quatro filhos.